João Azevedo, eleito, reeleito, governador da Paraíba. A sua mensagem é para todos que estão agora nos acompanhando por essa rede de rádios e também pelo nosso canal de TV. Aquele abraço, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que assistem através da TV Diário Sertão. Boa tarde a todos os amigos e amigas do Sertão inteiro da Paraíba. Boa tarde, agradecer a Peterson Santos, Danete, Conrado, a abertura do espaço e dizer que graças ao povo da Paraíba, entendeu a mensagem e nos reconduziu a um mandato de mais quatro anos. Isso aumenta, lógico, a nossa responsabilidade. Mas a minha gratidão eterna vai exatamente ao povo e às lideranças dos diversos pre-regiões do Sertão que nos deram essa grande vitória. Há alguns dias eu estive reunidos com cerca de 50 prefeitos do Sertão e eu disse claramente a cada um deles, a vitória do primeiro turno veio do Sertão, a vitória do segundo turno virá do Sertão. E a vitória chegou exatamente pela votação extraordinária que todas as idades do Sertão nos deram. Então, para mim, é uma alegria muito grande, muito grande mesmo, conversar com todos os amigos e amigas do Sertão, fundamental. A votação, a participação, o compromisso do Sertão nessa luta. E um projeto que eu tenho que não é um projeto individual, isso não é um projeto de irmãs da Verde, só de um grupo de pessoas que têm o interesse em continuar fazendo essa Paraíba se desenvolver. É um projeto que deixa de lado pelas oligarquias desse Estado, da política antiga, da política que não trouxe esse movimento. O caminho hoje é completamente diferente. Então, aqui, a minha primeira palavra é de gratidão realmente ao povo da Paraíba, mas principalmente ao povo do Sertão que fez com que a gente tivesse essa vitória gigantesca de 1 milhão e 220 mil votos. Isso nos dá muita responsabilidade, mas eu sei que estou acostumado a assumir responsáveis e sempre, sempre, dá o retorno que o povo espera através de obras de polícias públicas. E isso só ocorre se nós temos parcerias diversas nos municípios, com os prefeitos. Realmente, foram os responsáveis para que a gente tivesse essa grande história no dia de ontem. Então, para mim, é um prazer muito grande conversar com todos no Sertão. Obrigado, João Azevedo. Boa tarde, parabéns pela vitória print no Sertão da Paraíba, que foi peça fundamental no seu projeto de reeleição. Eu já gostaria de fazer uma pergunta a nível nacional, mas que tem um reflexo também no nosso Estado. O seu candidato foi eleito presidente da República e já anunciou muito antecipadamente de que a primeira decisão que tomará, assim que tomar posse, é de se reunir com os governadores. Lula também anunciou que quer que os governadores indiquem três obras importantes na saúde, a ação e infraestrutura lá no início de 2023. João Azevedo, já tem em mente o que é que vai nortear realmente quando o Lula tomar assento realmente na presidência? Primeiro, foi uma alegria muito grande, uma alegria dupla com a nossa reeleição, mas a eleição do presidente Lula. Sou da Paraíba, sabe que o meu voto, eu declarei a Lula dois anos atrás. Antes de uma eleição, o meu voto já tinha sido declarado e eu disse claramente em várias entrevistas que o nosso palanço estaria na discussão de Lula. Porque eu entendo claramente que ninguém será a gente voltar a ter esperança nesse país, estar de volta a políticas de inclusão. Então, isso é um gesto de declaração de voto há dois anos atrás. No primeiro turno, todo mundo sabe que eu não tive o apoio direto do PT por conta de uma decisão nacional, uma tentativa de um acordo com o MDB. No segundo turno, o presidente fez essa aparição pública trabalhando com a gente para que a gente pudesse representar esse projeto. E era um processo, até porque a chapa de Lula era Lula e Alckmin, e Alckmin, a filha ao qual eu pertenço. Então, toda vida, deixei essa coisa com tranquilidade, sem cobrar de ninguém posições pagas, porque eu sabia que viria um momento certo e adequado. Então, a vitória para os governadores é fundamental, para as instituições é fundamental, para os casos de direito é fundamental. Volte a ter relações republicanas com o governo federal, com os governadores, é fundamental. E na última reunião de São Paulo, Lula disse claramente que na primeira semana de governo, ele quer uma reunião com todos os governadores, para que a gente possa apresentar e discutir o que verdadeiramente chega em a população. Nós temos diversos places, claro que nós vamos ainda planejar aqueles que serão prioritários, mas, por exemplo, a entrada do Pianco, do Eixo Norte, até o Vale do Pianco, qual é uma das obras que nós vamos apresentar como prioridade. E que na última reunião que eu estive com ele, ele já se comprometeu e disse que nós faríamos essa obra sim. Nós faríamos essa obra sim. Ou com recurso do AGU, ou com recurso do PDE, que será feita, para que a gente possa ter a redenção de todo o Vale do Pianco. Fundamental, porque o atual governo simplesmente deixou, o Federal deixou no segundo plano da obra que já deveria ter iniciado sim. Porque começa 80% dessa obra, 85% dessa obra é dentro do Estado do Ceará. Por isso que tem que ser feito por um órgão federal. Mas eu tenho certeza que com a chegada agora à presidência da República, essas obras serão retomadas e nós estamos, sim, juntos para a gente reconstruir esse país, fazendo essa paraíba avançada. Governador, o senhor ontem à noite deu a unificação dos paraibanos e de todos os brasileiros. Eu vou aproveitar a entrevista ao vivo com o senhor para ouvir do próprio goleito como o senhor analisa a postura de Bolsonaro que até agora anunciou a nação para reconhecer o resultado da Azul, residente da República, atual mandatário que insiste em ser um governador analisa essa postura do atual presidente Bolsonaro. É preocupante, até porque isso parte do conceito da democracia. Reconhecer uma derrota ela é sempre nessa quando a gente tem concluído um processo para fazer com que a gente diga e que mato num gesto até de ligação para quem vencer a eleição e parabenizar isso é um gesto de racia de reconhecer verdadeiramente o resultado da Azul. O resultado da Azul é reflexo do povo. Foi aquilo que eu disse que queria e fez. Então eu tenho certeza absoluta que a gente tem um momento como esse em que há alguns sucessos e que verdadeiramente o presidente da República venceu as eleições e eu não tenho dúvida nenhuma precisa ter esse reconhecimento. É aguardar essa posição e eu espero que o presidente num gesto útil possa verdadeiramente demonstrar na ação que ficou na condição de verdadeiramente o presidente da República. Só para a gente terminar aqui governador se eu se sinto abraçado aqui por alguns prefeitos deputados que estão que participaram com a gente exemplo do prefeito de Triunfo Expedito Filho Baulins prefeito São José de Piranhas Denise Baima de Bom Jesus Antônio Baixos e Mário Baixos de Pedra Branca Júnior Araújo deputado estadual que inclusive também participou com a gente prefeito de Souza Tayroni Chico Mendes deputado eleito estadual Alexandre Braga ex-prefeito de Conceição inclusive a sua emissora de rádio também transmitindo agora para aquela região toda ali Paulo Braz que é prefeito de Poço de Moura o Gildo que também é vereador de Pedra Branca inclusive a gente falando para Pedra Branca agora também Itaporanga Leninha de Uiraúna João Neto Apagicida o João Kleber de Santa Helena a gente está falando também para a emissora de Santa Helena Nova Olinda a gente falando para Santana dos Mangueiras Piancó o prefeito de Piancó também lhe abraçando também Seninha Bonito de Santa Fé João Estrela ex-prefeito de Souza doutor Carlos Antônio ex-prefeito de Cajazeiras e também o prefeito da cidade de Santana dos Garrotos que lhe abraça agora também nos acompanhando já que nós estamos também com emissoras lá em Santana Triunfo o prefeito Expedito também ouvindo pela emissora de rádio e também a Cajazeiras o empresário Zé Leite também está lhe abraçando agora também nos acompanhando a rádio Cidade FM nos transmitindo Líder FM através do radialista Levi Dantes que também está lhe abraçando enfim é uma gama agora de pessoas nos acompanhando são 21 emissoras de rádio e pelo canal 3 Janete Line 68 cidades aqui no sertão eu fico eu fico extremamente feliz porque foram exatamente essas pessoas exatamente cada liderança política dessa que nos deu essa 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 vitória extraordinária a cada um dos prefeitos e verdadeiramente foram a nossa voz foram eles que levaram a mensagem de um governo foram eles que disseram a sua população que podiam apostar nesse projeto que nós continuaríamos fazendo parceria eu sou um governo municipalista eu acredito verdadeiramente que quando você fortalece o município você fortalece o estado foi por isso que nós fizemos meio bilhão de convênios com os municípios foi por isso que nós fizemos convênios para 213 creches já vai começamos com 177 municípios recebendo as faltas já vai em 194 municípios que receberão alguns ainda porque falta concluir algumas cidades receber as faltas nós fizemos transferência de recursos para a construção de escolas municipais ginásios municipais reforma de escola 270 ônibus distribuídos nesse estado ou seja nós fizemos um governo para os municípios os prefeitos sabem disso e nós queremos ainda nesse segundo mandato fazer mais ainda parcerias com os municípios o cidadão mora no município o cidadão mora no estado é um conceito mas verdadeiramente cada cidadão mora no seu município e é ali que a gente tem que investir e eu tenho certeza absoluta que as parcerias serão ampliadas pouquíssimas foram as cidades do sertão que nós perdemos as eleições nós vencemos em quase todas mas volto a dizer isso é fruto e a cada prefeito me perdoe eu não nominá-los aqui porque eu com certeza que seria de algum mas a cada prefeito que nos deu essa votação extraordinária está aqui a minha gratidão e a certeza e a convicção vocês podem ter de que nós vamos continuar fazendo o melhor pela Paraíba e fazer o melhor pela Paraíba é fazer o melhor pelo seu povo e fazer o melhor pelo seu povo é fazer parcerias com os municípios essa é a minha forma de fazer política é entender que nós estamos aqui para mudar para melhor a vida das pessoas então o meu abraço a cada prefeito tivemos votações extraordinárias acima de 80% em cidades ou seja isso é fruto do trabalho e da dedicação de cada gestor público do seu município dizendo que o projeto que nós representamos era melhor para Paraíba então a minha gratidão eterna por cada um que fez o seu trabalho e foi a nossa voz verdadeiramente dentro das suas cidades Obrigado Governador João Azevedo por abrir esse espaço falando com a gente podemos dizer assim até breve que eu sei que o senhor em breve estará aqui pelo sertão visitando essas cidades maravilhosas um abraço fraterno que Deus abençoe o senhor nessa caminhada parabéns mais uma vez Eu que agradeço a TV Diário do Sertão ter aberto os espaços nesse momento num dia em que ainda nós estamos aqui naquela naquela boa sensação da vitória mas já sentindo também o peso da responsabilidade de ter tido aí um milhão duzentos e vinte e um mil mais de um milhão duzentos e vinte e um mil votos nesse estado mais ainda do que nós tivemos em 2018 com um milhão cento e cinquenta e um isso tudo traz pra gente uma responsabilidade muito grande e que eu quero compartilhar e dividir essa responsabilidade com cada prefeito aliado com cada liderança que fez com que a gente conseguisse avançar com cada pessoa que verdadeiramente acreditou nesse projeto eu tenho não tenho dúvida nenhuma agora com a presidência da república em que nós vamos ter uma interlocução direta o vice-presidente é do nosso partido já chamou pra uma reunião pra que a gente possa discutir os interesses da Paraíba e do Nordeste isso tudo vai facilitar pra que a gente tenha o crescimento da Paraíba garantido nos próximos quatro anos esse é meu compromisso com o povo esse é meu compromisso com a população desse estado mas é acima de tudo meu compromisso com todo o povo do sertão fique certo que eu estarei sempre com o olhar atento e permanentemente visitando a região pra que a gente possa cada vez mais aprender conhecer com o seu povo e levar aquilo que vocês esperam que o governo faça política de inclusão e melhoria na qualidade de vida das pessoas obrigado pelo espaço e até uma próxima oportunidade e até uma próxima oportunidade a gente tenha